Que veio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor os abençoe, amém? As palmas bem alegres pro Senhor Amém, irmãos? Coloquem de pé nessa noite, amém? Evitem desfilar muito, amém? E ouçam a palavra de Deus, amém? Aleluia! A palavra de Deus fala assim, quem tem fome come em casa, então vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Quem pode ficar, ouvir a palavra não vai sair com fome Agora quem ficar desfilando muito vai sair com fome, amém? Coloque a mão, estenda sua mão para a frente em nome de Jesus Cristo, amém? E vamos orar pela oferta pelo servo do Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, abençoe o Pai amado, aquele que ofertou na tua casa, Senhor meu Pai Abençoe aquele Pai amado, como fez aquela viúva, tinha o último, mas era o último que ela tinha Foi sincera com o Senhor, e entregou para o servo do Senhor, e ali se multiplicarou Meu Deus, se multiplicou a farinha e a panela, se meu Pai, que está a farinha Ali, se meu Pai, o azeite se multiplicou também Nesta noite, multiplica a fé do teu povo Abençoe o teu servo que vai trazer a tua palavra Usa ele segundo a tua vontade, Senhor Que ninguém saia daqui com fome Mas sim, Pai amado, sedento Da tua palavra Que cada um venha, Pai amado, aprender com a tua palavra É isso que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Cristo E a igreja aplaude a Jesus que ele merece Aleluia Boa noite, irmãos Amém Que a paz do Senhor Glória a Deus A Deus Amém Antes mesmo de abrir Antes de abrir a palavra do Senhor A palavra santa que ele trouxe nessa noite Eu queria que a igreja começasse a glorificar o Senhor Chamar a presença dele para perto Para que vocês não enxerguem eu aqui Mas vocês enxerguem o Espírito Santo de Deus falando com vocês Eu queria um minuto de glória Tira um minuto do teu tempo para glorificar Exalta o nome do Senhor Glória a Deus Se hoje nós estamos vivos aqui Aleluia É porque um dia ele caminhou sobre a aleluia E pela cruz do calvário Porque um dia ele se entregou pelos meus e os seus pecados Se estamos aqui dentro hoje É pela misericórdia Se nós estamos aqui dentro hoje É porque ele nos colocou aqui dentro para ouvir a palavra que ele preparou Porque eu não sabia Mas oh, aleluia Antes mesmo de eu entrar aqui Esse culto já estava escrito no livro Esse culto já estava escrito Vai glorificando Quanto mais glória sobe Mais o Espírito Santo desce Quanto mais você glorifica Mais o Espírito Santo desce Quanto mais você glorifica A tua saúde se restaura Aleluia A tua vida espiritual aumenta Quando você, aleluia, não enxerga eu Mas você enxerga o Espírito Santo Você começa a sentir um emboliço dentro do teu corpo Você começa a sentir teu coração Você começa a sentir teu coração pulso Você está mais forte Você consegue sentir a presença de Deus Aleluia Vai glorificando Vai glorificando Exalta o nome dele Exalta o nome dele Porque ele é digno Ele é o único digno Ele é o único digno Do nosso choro Ele é o único digno Nas nossas lágrimas Ele é digno De nós se prostrar e adorar Ele é digno Oh, aleluia A gente tem que se humilhar Para que ele nos exalte Em nome do Senhor Jesus Cristo Aqui está a sua igreja, Senhor Que o Senhor lhe descapalava no coração deles Que eles saiam daqui cheios da tua presença Eles saiam daqui cheios da tua graça Eles saiam daqui cheios da tua palavra Que eles saiam dessa porta para fora diferentes E como entraram Se eles entraram aqui, aleluia Com pensamentos de morte Se eles entraram aqui dentro hoje com pensamentos Que eles pensaram, aleluia Que tinha acabado Que o Senhor venha mostrar pra eles Que eles saiam do começo Que eles venham mostrar o Senhor da boca Que o Senhor venha, aleluia Para as salvas Venha rogando em cada coração Que eles saiam daqui cheios da tua palavra Que eles saiam daqui, aleluia Como a fruta, meu pai, dentro Aleluia do coração Em nome do Senhor Jesus Cristo Assim te pedimos Aleluia, amém Eu queria que a amada igreja Abrisse a bíblia Numa passagem muito conhecida Que o Espírito Santo tocou no meu coração Eu queria que vocês abrissem em Atos No capítulo 2 Do 1 em diante